Aplausos Aplausos E quando você fazia isso, você não sabe. Ainda o que os daimones, porque os daimones não gostaram. Você pensou que você vai sofrer. em que você não é isso mas o que você não faz isso quando você está perdido ela The alexander Ela é Ela é sentenceada ela então a rosa ela foi ela Ela me diz Ela é ela Ela é uma raiva Eu digo que não sei! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Eu sei que eu sei! Mas... Se é que vem, meu amigo... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você faz? Porque você faz isso. Você faz isso. Isso que você faz. O que você faz. O que você faz isso. Faz o Senhor. Ele tem a ser. No mundo. O que você faz? Pôs? Eu feroldo para a vida. Se não feroldo para a vida. O que você faz isso. O que eu falo para a vida. Se você faz isso. Se alguém se acercer. Por que não dê-se? Se um trabalho. Para 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 um trabalho. Uma vida. 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 Porque o Senhor 참ui. Observeis isso. Você. Obrigado.